Olá, você! Eu sou a Ethel Peternelli, sou coach de carreira e também idealizadora da Equidizy Coach. Como você está planejando a organização para você cumprir todas essas metas que você colocou no papel para ser realizada em 2017? Você não fez a sua lista de metas? Então dê um pause. Dê um pause nesse vídeo, vai lá, realize no papel as metas que você quer alcançar para 2017 e depois sim, você dá um play e volta a assistir as sacadas que eu quero compartilhar com você. Agora, você fez a sua listinha assim como eu fiz? Então, parabéns! É isso mesmo! Esse é, sem dúvida, o primeiro passo mega plus importante para que tanto eu quanto você sejamos possíveis de alcançar parte dessas metas alcançadas. Sabe por que partes? Não quero que você se sinta culpado ou triste. Humanamente, é impossível realizarmos tudo aquilo que nós planejamos. Pense nas tarefas que você se deu para 2016, mas está tudo bem. Sabe por quê? Nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano, nem toda a nossa vida, nós seremos capazes de realizar tudo aquilo que nós planejamos. Mas sabe qual é o importante? É você entender que nós precisamos de uma organização. Sim, para que sejamos mais produtivos e temos que começar macro e depois ir para micro. E essa produtividade, a gente tem que buscar no nível máximo de produtividade, trabalhando com nossas prioridades, trabalhando com as coisas que são importantes, trabalhando com as coisas que nos trazem equilíbrio. E a gente precisa, todos os dias, aprendermos ao nosso tempo realizando e não ocupando. Essa é a grande sacada. Então, você tendo clareza do que quer, porque você já definiu o papel, vamos então ter organização e vamos começar de uma maneira macro. É isso que eu quero compartilhar com você. E olha só o que eu entendi. Eu entendi que eu tenho vários papéis. Sim, eu tenho vários papéis. Eu sou eu mesma, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou coach de carreira e eu sou também uma empreendedora digital. Então, são vários papéis que eu preciso manter em equilíbrio. E esses meus papéis têm a ver com minhas realizações pessoais, profissionais e financeiras. E é ou não é que esses papéis estão inseridos nessas metas que você criou para o ano de 2017? Não faz todo sentido? Pois é. Então, pegue um papel e vamos tirar da mente esses papéis que eu tenho e vamos descrevê-los. Porque tudo que fica só ali de mente, a chance da gente sabotar é muito grande. E olha só, se você vem no ciclo repetitivo de colocar suas tarefas no papel no início do ano e você se envolvido com essa mágica, essa coisa que esse ano eu faço diferente, então vamos continuar todos os passos para sermos produtivos, serem colocados no papel. É essa a grande intenção que eu quero com vocês nesse e nos próximos vídeos. Então vamos lá. Você vai colocar no papel, vai dividir uma folha 4, pode ser uma folha 4, e colocar os seus papéis. E para cada papel que nós exercemos, que eu exerço e que você também exerce, é ou não é que nós temos uma função? Olha como isso faz sentido. Eu, ETEL, eu tenho várias funções dentro desse papel. Descreva qual é a função. Tem a ver com sua lista de métodos. Checa lá. Eu tenho toda a certeza. Eu, por exemplo, na minha lista, coloquei que eu quero para 2017 cuidar mais da meditação. Meditação, eu preciso dar um up no meu processo de meditação. Então, é meta para 2016. Então, eu, ETEL, a função como eu, eu preciso melhorar a meditação. E assim você vai fazer com todos os seus papéis. Então, para cada papel, qual é a sua função? Ficou claro? Você entendeu? Fez sentido? Então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, faça parte desse universo para o qual eu quero ajudar pessoas a conquistar um alto nível de produtividade. Ficou claro que eu quero ajudar pessoas a conquistar um alto nível de produtivo 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 de produtivo. Tchau.